Aí eu faço tudo isso, mudei meu perfil, a partir de agora então estou recebendo muito mais currículos de negro, de pobre, todo mundo que quer mandar o currículo está mandando dentro ali do meu perfil que eu dei uma alterada. Ok, mas ainda a minha empresa é prioritariamente branca, de escola particular, trago essas pessoas para dentro da empresa. Falando que é pertencimento, que inclusão é pertencimento, como fazer pertencer? O que eu preciso fazer dentro da empresa, o que você acha dentro da tua visão, para que eu traga o diferente, e aí a gente pode falar, a gente está falando hoje mais de negros, mas de qualquer diferente, traga os diferentes e que ele se senta pertencente. Porque também só sentar lá para estar lá não faz sentido para a gente, a gente quer o que aquela pessoa pode trazer de bom também. É, eu acho que mudar a cultura da empresa também, né? Todo mundo tem que aprender. E eu acho que essas coisas não necessariamente precisam ser forçadas. Gente, agora é o seguinte, agora a gente vai contratar pessoas negras aqui, agora, né, se vou fazer um programa de trainee para contratar só pessoas negras e tal. Então, assim, não precisa ser assim. Tá. Acho que nem precisa. Mas o passo decisivo é você ir mudando a própria mentalidade, a própria cultura que a empresa tem. Então, assim, os donos, os acionistas, sócios lá e tal, e os seus gestores, essas pessoas têm que mudar o olhar e têm que deixar de ter esse olhar que a gente chama de racializado para a coisa. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, como eu falei. Isso é uma coisa que acontece à medida em que você vai investindo nisso. Então, essas histórias, por exemplo, que eu contei aqui dessas pessoas extraordinárias que existiam no Brasil. Poxa, as empresas precisavam falar disso também. Então, a empresa, ela tem uma responsabilidade com a educação? Claro, claro. Eu sempre falo, uma empresa, uma grande empresa que quer investir em diversidade de fato, ela não vai investir em programas de educação, de bolsa de estudo para crianças negras nas escolas de elite. Ela vai construir uma escola de elite dentro dos bairros de periferia, por exemplo. E vai formar lá dentro. Você não tira a pessoa daquele lugar, ela não precisa pegar três ônibus para ir para a escola, ela não precisa ficar o dia inteiro longe da família, e aí tem que arrumar o dinheiro para comprar o lanche e tal. Não, você leva essa educação lá para dentro daquele contexto, por exemplo. E aí você começa a formar essas pessoas, desde pequenas. Porque é claro que você sempre vai encontrar aquele... Existe um componente de educação que ultrapassa a questão técnica, de você estudar em uma escola de ponta, que ela vai te ensinar o currículo direitinho, e você estudar em uma escola de periferia que não vai te ensinar o currículo direitinho. Mas tem uma coisa que vai além disso. Que a educação é uma vivência. A formação de uma pessoa está muito além do que ela vai aprender tecnicamente. Então, as escolas atualmente têm muito pouco essa visão. Falam de socialização e tal, mas é tudo muito, digamos, superficial. Aquela vivência que a criança tem naquele período escolar, aquilo tem que ser valorizado. A escola tem que ser um ambiente também de educação. De educação no sentido moral do termo. Então, essa educação é que vai transformar a vida de uma pessoa. Que vai ampliar os horizontes que ela tem de vida. Que vai fazer ela se enxergar como uma pessoa capaz de ser aquilo que ela quiser. Não limitar a própria visão da criança que está sendo educada. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, no ensino básico público, e eu falo por experiência própria, isso não acontece. Você não é estimulado a isso, ninguém te ensina a isso, ninguém fala sobre isso. Então, assim, a gente só vai reproduzindo essa ideia do padrão que a gente falou aqui. Então, é uma mudança que tem que ser global, no sentido de todo mundo tem que estar envolvido nisso. E ela é mais do que iniciativas isoladas. É uma maneira de mudar a imaginação coletiva das pessoas. E isso demanda um certo tempo. Mas esse esforço precisa partir de todo mundo, sem essa pressão, digamos assim, de que tem que fazer, porque tem que mudar. Porque você tem que levar um monte de coisa em consideração. Então, por exemplo, esse número pequeno de pessoas negras nesses cargos de executivo, de chefia de grandes empresas, também envolve, como eu falei, o modo como essas próprias pessoas se veem. Como é que você muda? Ainda que você fale, a partir de agora minha empresa é inclusiva, vou contratar executivos negros. Quantos você vai encontrar para contratar? Então, tem um problema que as pessoas... Menos do que eu gostaria, sem dúvida. Menos do que você gostaria. Porque essas pessoas nem estão se formando para isso. Elas nem estão buscando essa profissão. Por uma questão cultural também, por uma questão de educação básica também. Então, a gente vê o problema como você apontou. Olha, o problema é que eu vi 0,7. Então, a gente precisa analisar quais são as causas que levam a esse número. E só falar que o problema é o racismo é diminuir o problema. O problema é maior do que esse. É maior do que a questão racial, que é um componente. Mas é uma questão que envolve um monte de coisa. Educação, cultura, o modo como a própria pessoa foi educada e ela mesma se vê. Então, é um esforço da sociedade nesse sentido. E as empresas, claro, têm um papel fundamental nisso. A partir do momento em que elas levam esse tipo de abordagem e de formação para dentro dos seus ambientes de trabalho. É um processo de educação mesmo. É um processo de sensibilização, de mudança de pensamento. O dia que você falou do imaginário coletivo, que a gente imagina que é uma coisa. Então, como a gente começou falando, é confortável para mim ver um negro... Confortável assim, não me incomoda ver um negro sempre em situação de operação. Subaternidade. Subaternidade. Não me incomoda. Na verdade, sim. Por que não me incomoda? Porque tem alguma coisa que foi criada aqui dentro da minha cabeça. Eu preciso desfazer isso aqui. Eu preciso resolver e mudar isso aqui. Então, o Departamento de Recursos Humanos, e até não só recursos humanos, mas agora tem as Diretorias de Diversidade e Inclusão, elas precisam ter muito mais do que se falar, vamos jogar um programa, vamos pôr as pessoas aqui dentro. Não vai resolver. Está claro que não vai resolver. Porque a pessoa não vai se sentir pertencente. Se ela não se sente pertencente, ela nem produz o que ela pode produzir. A potencialidade dela toda. É, mais do que isso, assim, essa própria pessoa que você coloca lá, precisa ver o quanto ela está se importando com isso, na verdade. É individual também, né, professor? Claro, tem uma dimensão da individualidade que precisa ser respeitada também. Então, eu crio um programa de trainee e que eu vou contratar só pessoas negras. Tá, aí eu contrato lá 10 pessoas negras para passar por um processo de trainee por um ano dentro da empresa que eu, né, da minha empresa. Na empresa que você dá consultoria. Não, na minha empresa. Eu sou dono de uma empresa e eu falo, ó, minha empresa agora vai ter um programa de trainee voltado para pessoas negras. Tá. E aí eu faço publicidade disso, eu boto lá, sai no LinkedIn, tal, e todo mundo olha e fala, ó, agora fulano está investindo em diversidade, não sei o que, tal, 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 tal. Você bota 10 pessoas negras lá. Primeiro, essas 10 pessoas que vão entrar no teu programa de trainee, elas já estão muitos passos à frente daquela criança e adolescente que estuda na escola pública, na periferia, lá e tal, da imensa maioria daquelas crianças e jovens que nunca vão nem chegar perto disso. Então, já é uma espécie de, entre aspas aqui, elite do ensino público ou mesmo da população nem que vai chegar lá. Teve um programa de trainee recente desses aqui no Brasil, que você ia olhar o currículo das pessoas que entraram no programa, ah, já eram pessoas negras, já mais de classe média, né, tinha estrangeiros, né, que os africanos que vêm pra cá chegam aqui com três idiomas já. Às vezes vem formado já engenheiro pro Brasil, chega aqui e vai vender roupa lá no centro de São Paulo. Quando você vai perguntar pro sujeito, ele é engenheiro, mas ele não arruma um trabalho de engenheiro aqui, então ele vai vender roupa típica lá de regiões do continente africano e tal. Então, essas pessoas entram na empresa. Tá bom, eu tenho 10 trainees negros lá. Depois de um ano, quantas dessas 10 pessoas ainda estarão lá? Vamos supor que no meio do caminho um daqueles lá recebe uma outra proposta e ele vai embora. Ou o outro não se desenvolveu, não deu resultado, então não dá pra eu ficar com a pessoa só porque ela é negra, mas ela não deu resultado, tem que eliminar e, né, e tal, e encerrar o contrato com a pessoa. Então, chega lá no final, você vai ter 3 dos 10. Tá. Aí você vai voltar pra aquele número de novo, assustador, que você vai olhar, putz, aí você tem que fazer um programa de novo. E aí você tem que, de novo, trazer outras 10 pessoas e dessas 10 pessoas talvez você termine lá com 3, 2, 4. Então, por quê? Porque você não tá levando em consideração a dimensão do indivíduo, da própria pessoa, de que ela tá lá pra cumprir aquele papel que ela fala, não quero, eu quero fazer outra coisa. Muitos executivos negros hoje, e eu conheço alguns, eles não tão nem aí pra isso, porque eles chegaram lá sem ficar fazendo esse tipo de apelo, eles só trabalharam, estudaram muito e chegaram lá em cima e estão lá. E de lá eles estão olhando aqui pra baixo e falando assim, vocês estão se debatendo aí à toa, o negócio é o seguinte, vai ralar e vai buscar o teu espaço. Então, muitos executivos negros olham essa questão de um modo muito mais prático. É mais difícil? Ah, é mais difícil. Tem que estudar mais? Tem. Tem que se provar o tempo todo? Tem. Mas é o seguinte, é o que todo mundo tem que fazer. Então, a discussão, eu acho que ela precisa se ampliar. A gente não olhar só praquele ponto do problema que é esse 0,7, mas olhar porque que esse 0,7 existe para além do olhar meramente racial. Porque nós temos um país que hoje é um país oligárquico e que é muito bom pra quem tem dinheiro e muito ruim pra quem não tem. Então, mudar esse quadro tá muito além de você abrir uma vaga ou um departamento no saldo de inclusão e passar a lutar por isso. Se essas pessoas não estão nem chegando aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai mudar a cara da tua empresa em termos de diversidade se na hora que você bota uma plaquinha pra contratar lá, você reserve três currículos dessas pessoas e 382 de pessoas brancas e bem formadas e tal? Sim. Como é que você vai pinçar aquela pessoa e falar, essa aqui é a pessoa certa pra esse cargo, sem levar em consideração todas as coisas que você precisa levar pra contratar uma pessoa? Inclusive, agora tem a seleção às cegas. Não sei se você já ouviu falar. Já. Será que faz sentido nesse contexto? Não vai ajudar? Ajuda? Não sei. Eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu também não. Talvez ajude em alguma medida. Mas isso não... Mas não resolve a causa, né? Uma hora você vai ter que abrir o olho. Mas não resolve a causa, né? Eu acho que é... Uma hora você vai ter que abrir o olho. Você vai olhar e talvez você se assuste. E agora? Então, eu acho que tá... A causa não é essa. É. Eu acho que a gente tem um problema muito anterior, que é o problema da educação básica, eu acho. Eu acho que é aí que tá o problema. É lá no comecinho. Lá quando a coisa começa. É lá que você vai mudar a perspectiva de uma imensidão de pessoas. E, assim, é claro, não dá pra menosprezar as iniciativas e as tentativas que são feitas hoje. A gente tá tentando descobrir. Tem muita gente que tá tateando ainda no escuro. Tem muita gente que não quer simplesmente se entregar a um discurso. E fazer porque estão falando. Estão pressionando a minha empresa. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Não necessariamente nisso, mas a própria pessoa encontrar meios de mudar esse panorama de modo mais amplo. De modo perene, né?